Foi por volta das 7 horas da manhã de hoje que este acidente foi registrado na PR-493 na altura da comunidade de Vila Bonita, em Pato Branco. Informações dão conta que o motociclista caiu após a sua moto bis sofrer uma colisão traseira de uma caminhonete, que seguiu viagem em sentido ao município patobranquense. O SAMU socorreu o homem que sofreu alguns ferimentos. Ele foi encaminhado a casa hospitalar.